Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo moving vlog aqui no canal. Então malta, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem convosco, como é que está tudo muito bem? Muito obrigada por perguntarem, como sempre vocês são inscritos e então estamos de volta para um novo episódio destes moving vlogs aqui no canal, alguém está a falar. Então malta, neste momento são quase 6h da tarde, portanto aqui os vlogs começam um bocadinho tarde, não é? Porque aqui a criatura está a trabalhar durante o dia, então pronto, estamos a começar a esta hora, está bem? Mas há muita coisa para se fazer hoje, ok? Eu vou-vos dizer uma coisa, malta, trabalhar, tirar uma pós-graduação e fazer uma mudança ao mesmo tempo Ah, e ainda gravar vídeos para o YouTube não está a ser muito fácil, mas é assim, nós temos com fé que isto vai acontecer que isto vai correr tudo bem, não é? Mas como eu estava a dizer, apesar disso tudo há muita coisa para se fazer e portanto hoje tenho alguns planos Um deles é ir a uma loja de chinês porque eu quero comprar uma caixa de areia para a Dior, sabem? Mas não é uma caixa de areia daquelas normais, é uma com tampa Porque a Dior tem um grave problema, que é... a Dior gosta de fazer cocó fora da caixa de areia, percebem? Mas calma, 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 porque isto não é uma situação do género, ah, não faz cocó na caixa de areia, não, não, não Ela faz, ela faz, percebem? O que é que acontece? A Dior é muito fina, percebem? Se calhar a culpa é minha porque lhe dei esse nome, claramente estava a pedir por isto Mas a Dior faz um cocózinho, faz dois cocózinhos E a terceira já não quer Fica do género, ah, ah, isto já está demasiado sujo para mim E então pronto, tanto que ela faz xixi no bidé É verdade, nós descobrimos isto há pouco tempo Que a Dior estava a fazer xixi no bidé No outro dia apanhei-a e fiquei, tipo... Mentira, na verdade eu comecei a me rir porque me deu muita piada Mas com isto tudo percebi que ela se calhar tinha potencial para aprender a usar a sanita Porque de facto só falta mesmo isso Seja como for, para a casa nova tenho que arranjar uma solução um bocadinho melhor E então vou comprar daquelas caixas de areia que têm tipo trampa, estão a ver E então quero passar por lá e pronto E vou dar uma voltinha e ver o que é que eles têm em mais Se calhar têm que controlar alguma coisa que precise E pronto, e depois quero ir ao continente Porque em princípio eu vou comprar uns copos lá E quero também passar na vorte Porque preciso comprar uma precha para alisar o cabelo, sabem? Porque é que eu tenho atualmente É a minha, da minha irmã E da minha mãe Principalmente da minha mãe Ela já me disse que não vais levar a placa contigo E eu, ok, eu sei Então tenho que ir comprar uma E por acaso vi que há uma placa na Vortan que está em campanha Que pareceu-me ser super porreira Porque é uma placa de cerâmica Vai desde 150 graus até 230 Se não me engano, que é mais ou menos como a que eu tenho E então, pronto, pareceu-me muito bem Acho que é essa que eu vou comprar Espero que esteja em loja Vamos ver E basicamente é isto Vamos fazer isto hoje E queria ver se quando chegasse a casa Ainda conseguia começar a encaixar coisas Porque o meu quarto está uma confusão Está mesmo Pronto, como podem ver o meu quarto está uma grande confusão E então queria ver se começava, obviamente, a tratar disto Porque é muita coisa e pronto, tenho que começar a meter tudo em caixa E pronto, malta, vamos então sair Outfitzinho do dia, estão a ver T-shirt dos Nirvana, monte de jeans Uns tenizinhos, estamos muito bem Minha taba de passar a ferro ali atrás Que é uma miniatura, mas está perfeito para mim E pronto, estamos sem maquilhagem Com um pince na cara Porque, pronto, porque a vida é complicada E o meu espelho está sujo, agora que eu estou a ver Isto é sujidade ou está arriscado? Acho que é sujo Já cheguei a casa Não fui nem a metade dos sítios que queria ir Só consegui ir ao continente e à Vorten Mas a boa notícia é que consegui encontrar a placa Eu já vos mostro qual é que eu comprei Cadê por não comprar aquela? Estava em campanha, comprei outra Mas pronto Mas, senhoras malta, são para aí dez da noite Estamos aqui fortes Vamos agora Começar a encaixar o que eu tenho aqui no quarto Porque tem que ser hoje Tem mesmo que ser hoje Porque só para vos dar aqui algum contexto, ok? Esta mudança está a acontecer muito rápido Muito rápido mesmo E portanto, basicamente, amanhã eu vou limpar a casa Para onde eu vou Vou lá limpar, não sei o quê E no dia a seguir é feita a mudança Portanto, como podem ver, isto está mesmo É mesmo típico de Joana, não é? Fazer, a começar a encaixar Praticamente na véspera, não é? Da mudança De facto, é Muito bom Malta, eu só vos queria dizer uma coisa Que é, se vocês acham que nesta casa se gosta de beber Vocês estão completamente enganados, não é? Pronto Completamente enganados Ninguém aqui Ninguém Ninguém Zé, ninguém Ninguém Estou a ter um pequeno surto Diora Foste um bocado creepy agora Só mesmo naquela Mas ok Alô malta, estou então aqui na casa Hoje vou começar então com as limpezas E tenho aqui, ela ficou super curiosa Tenho aqui uma mega ajudante Que é a Mapalda E pronto, a Mapalda vai me ajudar então a limpar a casa Portanto, é isso amiga Temos aqui muito trabalhinho Uma mini ajudante Exato Temos aqui uma mini ajudante Está mega curiosa E que se calhar já está à procura de ferramentas Temos que falar de crianças, ai crianças? Sim E que se calhar já está à procura de ferramentas E aí E aí Olha pai, eu estou falando de teras loucadas Olha, estou lá com aquele pequeno bife Mas baixo, fica a um hambúrguer Para o janteiro Olha quem é a mão Fala laditas Laditas Opa Lucas 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 Olha, agora Agora vem o Pronto, vou tirar isso para cima dela Pois claro que sim Bequês Quero ver com o churro 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 Quero que me pedestes Quero ver com o churro Quero ver com o churro Quero ver com o churro Pau, anda Anda Segue-me 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 Não, vamos ver se estas chaves não Não, pai Não vamos Eu não vou desmontar o carro todo agora a esta hora Pai, se nós precisássemos da tua ajuda Não saímos daqui nem hoje à manhã Vá, anda lá. O meu quarto está a uma conclusão, não me julgues. É de admirar. Pois é, é de admirar, né? Geralmente, geralmente, costuma estar... Geralmente, pois, olha... Ora bem, o que é que tu precisas gerentar? Isto e isto. Estás a ver? É que eu tenho aí... Mas isso é fácil de tirar que isso é só dossiers e assim. Aquilo é que tenho de tirar que isso é coisas que, pronto, vou usar, né? Vá, vamos trabalhar ou quê? Vamos embora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí